Olá amigos do meu canal, seja bem-vindo ao meu canal, eu sou o Marcelo Ramos e eu vou falar um pouco sobre missões desse casal de missionários, o pastor Wilson Saraiva e a minha irmã, a missionária Marciane Saraiva, que são pastores da Assembleia de Deus do campo de Getsemane, interior do Pará, numa comunidade por nome Tauari, perto de Belterra. E eu vou mostrar um vídeo dele fazendo evangelismo, ação social, ganhando almas para o reino de Deus, não só ajudando espiritualmente, como materialmente, já que é uma comunidade indígena que precisa de nosso apoio, tem muitas crianças na comunidade, a igreja tem um barcozinho, mas o barco está encostado, inclusive tem um vídeo aí, eles estão ajeitando e estão sem condições. Então se você quiser ser um mantenedor da obra do Senhor, dando aquela oferta missionária, eu vou deixar o número, é o pix da minha irmã, é o celular dela, vou deixar bem aqui. Fique à vontade de contribuir, eu sou um mantenedor dessa obra, e eu fui visitar essa obra, bem próximo da igreja tem uma aldeia, Mundurucuz, o nome da etnia, e tem muitas crianças, a gente fez até a festinha das crianças lá, alguns irmãos nos ajudaram, e a gente fez uma linda festa, vou deixar aqui no link. Espero que vocês gostem do conteúdo, eu estou mudando um pouco do meu conteúdo, porque eu estou levando a palavra do Senhor através do meu canal no YouTube. Boa noite. Boa noite. Essas aqui são os mocinhos que eu encontrei ali numa roça, eles estavam pegando essas saúvas aqui, essas saúvas estão saindo dos ninhos agora, e olha que a vasilhinha deles estão cheia. Aí eu encontrei ele, como é teu nome? Luan. Olha aqui para mim, meu amor, como é teu nome? Luan. E o teu? Meu lá. E o teu? Meu é, Besson. Eles estavam ali na roça, pegando essas saúvinhas aqui. O que vocês vão fazer com essas saúvas? Fritar. Hã? Fritar. Fritar, é? É. E vocês vão fazer, aí vocês fazem farofa, é? É. Aí depois da farofinha feita, vocês fazem o quê? Comer. Comer, né? Tá certo. Qual é a tribo de vocês? A tribo indígena? Mundurukus? É. Ah, tá certo. Vamos aí, ó. Esse aqui são nossos mocinhos, ali, ó. Os caçadores de saúva. Aqui, ó. Dá tchau para o pessoal aí. Vamos lá. Isso aqui é uma das serras da comunidade de Itapaiuna. Passei uma agora de Taequara. Aqui é Itapaiuna. Vamos com o cu. Glória a Deus. Pode, pode ligar. Esse preto na chegada aqui de Itapaiuna. Olha o tempo de chuva. Vê, porque tá estralhando aqui, ó. Olha o vento. A escolhagem tá forte. Olha o trovão. Pra cá, Rui, Itapaiuna. Pra cá, Rui, Itapaiuna. Olha o diabo. Olha só o riozão. Ih! É, é sonhando, tá? É, é chuveiro. Ah, o marco tá agitando. A gente tá chuveiro, já lá. Tá chuveiro. Tá chuveiro. O marco tá aqui. O marco tá. O marco tá. O marco tá. E o marco tá. O marco tá. E o marco tá. É, né? Tá chuveiro. Oh, deixa eu ver aqui. Tá chovendo já. Tá chovendo. Acho que tem batalha corrida. Tá chovendo. Tá chovendo. Tá chovendo. Meus amados irmãos. E nós, ó. Estamos indo pro Pini. Duas motos. Duas motos. Uma lá na frente, campanela de feijão. E eu aqui atrás, campanela de arroz. E é assim nós. Olha pra cá lá. Aqui, ó. É assim, ó. Nós estamos procurando um atalho aqui no caminho. Os outros já estão lá pra frente, né? Bom dia, viu? Nós estamos aqui no caminho da comida. Só vitória. Ok. Olha aqui, pessoal. Chegamos exatamente num atalho aqui. Aqui é a panela de arroz. Eu vim nessa moto. E ali, a minha parceira que veio me ajudar a transportar as comidas até aqui. Que o pessoal hoje já está evangelizando. O pastor Wilson Saraiva. A equipe. Irmã Paula de Santarém. Irmão Josonias. E aqui é a Laura com um tacho de feijão. E ali é o Pini, ó. Nós vamos atravessar. E aqui nós estamos. Fazendo evangelismo aqui no Pini. E nós vamos atravessar de canoa agora. Estamos chegando. Pai de Senhor, pessoal. Agora nós vamos pegar aquela bajara ali. E vamos seguir. Senhor, pessoal. Segunda etapa. Descemos da bajara. Agora estamos trazendo a comida para os irmãos que estão evangelizando aqui no Pini. Vamos lá. Quem é a vida de missionário. Vida que segue. Deus abençoe a todos. Meus amados, estamos aqui na comunidade do Pini. Aqui estão alguns dos nossos irmãos lá do Itapaiuna. Aí está o missionário Jeronias com a irmã Paula. E aqui é a futura congregação. Foi só armado ali alguns. Já as primeiras madeiras que foram colocadas. Isso aqui é o antigo Tempo Central. De lá do Tauarico. Trazido para cá. E aqui será, em nome de Jesus, uma congregação para a glória de Deus. E aqui estão nossos irmãos. Ali o irmão Jonas. Enfim, estamos aqui fazendo um trabalho de evangelização. E de tarde vai ser um grande culto aqui para a glória de Deus. Amém? Tanto na nossa mesa quanto daquele que precisa. Amém. Amém. Hora do almoço aqui. Aqui na casa do seu Reinaldo. Aqui a dona... É Francinei? Francine. Aqui na casa do seu Reinaldo. Você viu? O almoço daqui a pouco vai ser realizado o nosso culto aqui. Pela paz do dia. Por causa dos nossos irmãos do Itapayuna. Esse aqui é o pessoal do Itapayuna que acabaram de chegar. Alguns jovens. Novos convertidos. Nosso irmão Silvanei. Aqui é o nosso irmão Josafá. Jaclundini. Sim, amém, amém, amém. Aqui é o nosso irmão... Gesanias. Josenias. Meu Deus. E esse nosso irmão aqui de camisa amarela é o nosso irmão Reinaldo. Que é o proprietário aqui desta casa. Que sempre recebe aqui de braços abertos aqui a obra. Que sempre recebe aqui a obra. Então, deixe suas lâres bras. Que sempre recebe aqui a obra. E o pior�나요. Vamos lá. Vamos lá.